Olá a vocês, eu sou Agnaldo Mourinho da Decência Vale Encantada nós vamos mostrar aqui uma tecnologia que nós estamos utilizando com muito sucesso que é a tecnologia que eu tenho mostrado em nosso canal da subsolagem olha, mostra o capim para eu ver aqui na área que nós subsolamos o capim todo verde está vendo aí, mostra para cá por favor o capim verde por que isso? porque nos sucos que o subsolador faz a água penetra e armazenda por mais tempo essa água, essa água fica retida no solo então o capim vai buscando essa água que está armazenada na parte mais baixa do solo agora olha a área aqui que não está subsolada mostra aqui por favor olha, aqui então nós estamos vendo aí a importância da técnica da subsolagem numa mesma área aqui, apenas 2 metros de distância essa para essa aqui e realidades praticamente diferentes por causa de uma técnica que é revolucionária a técnica da subsolagem beleza? abraço, até breve quando a gente se encontrar na nova publicação então